É gente, eu tô achando que eu voltei. Eu espero que todos estejam bem. Como é que vocês estão? E hoje eu vou mostrar um pouco do meu dia. Os meus domingos começam bem cedinho, porque aqui na nossa igreja local a gente tem escola bíblica domingar. E lá a gente faz os estudos, né? Bíblicos. E quem trabalha na igreja aproveita também para dar uma ensaiada para os cultos da noite. Então, eu como parte da mídia, as meninas da dança, o pessoal do louvor, eles aproveitaram esse tempo depois da escola bíblica para dar uma ensaiada. Nossa, gente. Sinceramente. Hoje está um sol para cada um. Já passou dos 30 graus e não deu nem 11 horas da manhã. Acabei de sair da igreja. A gente teve um ensaio, né? Para o culto de primícias do Comec. O Comec, na verdade, é a coordenadoria de louvor, mídia, dança. Então, todas as coisas que envolvem arte estão nesse grupo. E o pessoal da dança, as meninas da dança já fizeram lá uma apresentação para hoje. A gente, que é da mídia, a gente fez um vídeo também para apresentar de noite. E o louvor, nossa, o louvor está top demais. Graças a Deus. Vai ser muito bom. Estou com muita expectativa para o culto de noite. E daqui a pouquinho eu estou indo lá para a casa do meu afiliado. Meu afiliado ganhou uma piscina, né? De plástico. E a gente vai estrear nesse calorão. Oi, gente. Olha a bagunça do meu quarto. Velho. Hoje eu só levantei e fui para a igreja. Eu comprei essas coisas aqui para facilitar meu sistema de armazenamento de roupa. Mas, tipo assim, não está dando certo. Porque, olha, eu não estou conseguindo categorizar as coisas para o cor. Só essa parte aqui que está legal, porque está organizada e tal. Mas essa aqui, eu tenho que guardar todas essas camisas, todas essas calças. Tipo assim, a minha mãe já faz muito, né? A minha mãe, pelo menos, pega no varal, já dobra para mim, já coloca aqui. Então, tipo assim, ela já está me ajudando completamente. Mas, a colocar no guarda-roupa, eu coloco. Então, mãos à obra antes de sair, né? Porque se eu deixar esse trem aqui de tarde, ela vai falar na minha cabeça. Então, muitos dos seguidores que acompanham esse canal, talvez nem lembram de mim, né? Mas sabem que esse canal era literário. Então, eu falava sobre as leituras que eu fazia. Mas, faz meses, eu acho que anos, que eu não postava nada aqui. Então, eu vou voltar a mostrar a minha rotina de literatura. Mas, assim, com uma pegada mais de vlog, sabe? Porque, assim, eu estou me sentindo um famoso, né? Eu não tenho nem fãs na vida. Mas, estou pagando de famoso. E aí, Crime e Castigo, Dostoiévski, é um livro que eu peguei para ler no início do ano. E a minha falta de organização e tal fez com que, tipo assim, até hoje eu não terminasse de ler. Esse ano, para mim, foi muito ruim, assim, de leitura. Eu acho que é mais questão de faculdade e tal, não sei. A minha vista, gente. A minha vista é muito boa, né? Graças a Deus. Então, continuando. Eu estou trabalhando demais esse ano. Estou estudando. Eu voltei a fazer o curso de letras, né? Que eu tinha começado no ano passado. E, graças a Deus, as coisas estão indo muito bem. Mas, eu não estou tendo tempo para ler muita coisa, assim, de literatura. Eu estou lendo bastante coisa teórica, sabe? Para a faculdade. Teoria literária. E coisas específicas de gramática. Teoria de discurso. Essas coisas. E aí, não sobra muito tempo para ler coisas, assim, por prazer. E aí, Crime e Castigo é uma coisa que eu preciso terminar. Olha aqui. Já estou mais no final, assim. Já passei da metade. E eu preciso terminar isso. E eu acho que eu voltei a fazer esses vídeos só para, assim, me sentir motivado a continuar, sabe? Me sentir motivado. Você e eu, we got love Holdin' nothing back Você e eu, we got love Strike it up like a match Burnin' for the world Burnin' for the world Burnin' for the world Burnin' for the world to see Você e eu, we got love Strike it up like a match Ever tasted something sweet Ontem, o pai dele me contou que quando eles estavam junto lá, ele tomou um pouco de caldinho na piscina grande. Tadinho, o que sobrou pra gente foi tomar um banho na banheira. Estamos chegando então à praça principal da cidade, chamada Bernardino de Lima. Aqui a gente tem a Igreja Matriz. Olha que linda! Nossa, eu amo essa igreja! Muito bonita! E aqui a gente tem concentrado os principais prédios de governo. Aqui de um lado a gente tem a Prefeitura. Olha que bonito também, foi reformada recentemente, eles criaram aquele anexo lá no fundo. De frente pra ele, nós temos a igreja, né? E do lado da igreja a gente tem o Teatro Municipal. Nossa, lá dentro também é muito bonito. Um dia que tiver algum evento, eu vou mostrar pra vocês. Então, o Teatro Municipal. Do lado uma farmácia famosinha, do outro o Sindicato dos Mineiros. Então, Nova Lima como uma cidade mineradora, tem muita ainda ação de mineradoras, né? Aqui a gente tem um Subway, um supermercado, e lá no fundo a gente tem a Pique Lanches. Um dos melhores lugares pra se marcar um encontro, pra comer um lanche. E lá no fundo, aquele prédio mais histórico ali, é a Câmara Municipal. Então... Ah não, e tem outra coisa aqui também. Ali do lado a gente tem o Fórum Agustos Lima. Então, a gente tem o Poder Judiciário ali, o Poder Legislativo aqui, e o Poder Executivo bem ali. E o poder da igreja ali, né? E nesse clima de final de tarde, numa cidade bem empacata de Minas Gerais, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que... Um dos meus últimos vídeos foram do livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo do Saramago. E lá eu falei algumas coisas que... Eu meio que me arrependo, sabe? Eu tava afastado das coisas de Deus. E eu pensava que ciência não combinava de jeito nenhum com religião. Então... Os comentários que eu fiz lá, são coisas que eu não... Não endosso mais. Então eu tô sentindo na obrigação de voltar aqui pra dizer que... Nesse tempo que eu não fiz vídeos, eu me reconciliei com Deus. E... Eu não poderia estar mais feliz agora, sabe? Tipo... Não existe satisfação maior do que essa pra mim no momento. E... Eu gostaria que todos soubessem... O quanto eu sou feliz de dizer que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Que não tem outro caminho que não seja Ele, sabe? Eu gostaria que todos percebessem isso e experimentassem essa verdade. Eu não tinha essa verdade no meu coração antes. E as pessoas que falavam isso, eu pensava... Hum... Essa pessoa é meio fanática e tal, porque tem outros caminhos, tem outras verdades. E... Só agora que eu entendo completamente o que que isso queria dizer, sabe? Eu gostaria muito que todos vocês que estão assistindo... Soubessem isso, sabe? Reconhecessem isso também. Mas eu entendo que isso é uma... Experiência própria e cada um tem seu processo, cada um tem seu caminho. E, eventualmente... Eu espero, né? Que todos percebam isso. Pô, gente... Sei lá... Eu tô feliz demais, sabe? Tô muito feliz. Tô satisfeito completo. Eu sinto isso. É lógico que a gente tem muitos dias difíceis, sabe? A gente passa com muita dificuldade e tal. Mas... É inexplicável. Só quem vive sabe o que que eu tô querendo dizer. A gente acha forças de onde a gente não tem, sabe? E é isso. Agora... Vou pra casa. Vou me preparar para ir pro culto de noite. Vou ver se vai dar pra ler alguma coisa antes disso. Mas aí vocês vão saber. Vocês vão ficar sabendo. Gente do céu. Mas o calor tá tanto que eu tô até suando dentro de casa. Meu Deus! Acabei de chegar. E graças a Deus vai dar pra ler um pouquinho de... Do livro que eu tô lendo. E aqui, quando eu tô em casa, eu gosto de fazer minhas leituras pelo computador. Então... Aqui eu vou mostrar pra vocês o livro que eu tô lendo. Que é... Conselho sobre o trabalho intelectual do Louis Ribollet. Eu tô no capítulo 10 já. Deixa eu encontrar aqui. Eu tenho Kindle também. Então, quando eu vou trabalhar, geralmente eu levo ele. E dou... Uma lida na rua e tal. No ônibus quando eu tô indo, né? Mas em casa eu prefiro mexer no computador mesmo. E aí, aqui, eu comecei a utilizar o aplicativo Notions. Nossa, é um aplicativo incrível. Um dia eu vou gravar um vídeo só pra falar sobre ele. Porque, tipo... Ele tem essas categorias aqui na lateral. Tipo assim, pra você criar as coisas. É... Ultimamente, eu tô estudando muito sobre drogas, sabe? Efeitos de... Todos os remédios. Essas coisas aí eu coloco aqui. É... E tem por categoria também. Oxi... Por categoria... Mas assim, tá apenas no começo. E aqui, minhas citações de leitura. Também comecei recentemente. E eu coloco todas as frases importantes que eu vi no livro. Coloco o capítulo certinho. Porque daqui a um tempo eu posso voltar, né? E ver... As partes mais importantes e tal. Pra fixar na minha memória também. Então, é um método pra gente guardar um pouco... As coisas. Jesus. 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 Então, acabei de sair do culto. As coisas não aconteceram exatamente do jeito que a gente tava esperando. A gente teve uns problemas técnicos. Assim, a gente tentou três vezes. Só na terceira que a gente conseguiu. E tipo assim, conseguiu parcialmente. Mas a gente viu que era realmente uma batalha espiritual. A gente teve esse entendimento, sabe? Porque a gente fez os testes de manhã. A gente fez uns ensaios. Deu tudo certo. E na hora vai e acontece isso. Mas assim, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceram algumas vezes. Mas... Pelo menos a gente conseguiu desempenhar o nosso trabalho. E Deus sabe de todas as coisas. E... Eu tô com o espírito assim... Tranquilo. Confiante em Deus. E... Porque Deus viu que a gente tentou fazer o nosso melhor. Não saiu do jeito que a gente queria. Mas o nosso melhor que a gente poderia ter feito essa noite a gente fez. E é isso. Que seja tudo pra honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.